será que privatizar a água é o melhor a se fazer é provável que onde você mora tem uma caixa d'água que você é o domo agora imagine que eu comprei a sua caixa d'água quem vai controlar a água que antes era sua e agora é minha assim é atualmente a água é do povo brasileiro é sua é nossa se a nossa água foi privatizada ela não será mais sua nem minha nem nossa será de uma empresa particular que vai controlar a nossa sede privatizar a água no brasil é atestar de vez que o povo brasileiro não significa nada além de números levou-se anos para se construir todo um sistema de abastecimento e saneamento de água no brasil foram investidos milhões de reais dos nossos impostos e se a água foi privatizada todo esse complexo construído com o nosso dinheiro será entregue para uma empresa particular você acha isso certo você pode dizer que apenas uma porcentagem dos brasileiros possuem água encanada ou rede de esgoto será que isso justifica entregar todo o complexo de águas do brasil para uma empresa privada que visa apenas o lucro e nunca o verdadeiro bem-estar do povo você está com disposição para vender a sua caixa d'água que abastece a sua casa de água para alguém que você não conhece e que vai controlar o banho dos seus filhos que você não sabe se vai realmente tratar a água deixando a potável para sua família beber e cozinhar se você está com essa disposição então eu só posso dizer que lamento muito vender a nossa água para iniciativa privada é entregar nas mãos de poucos o líquido que corresponde a mais de 80 por cento do nosso corpo vender a nossa água é vender a nossa vida o poder executivo e legislativo do brasil que concorda apoia incentiva e aprova tamanho absurdo faz justamente o contrário do que o mundo vem fazendo países que já privatizaram a água antes hoje estão restatizando o complexo de águas porque já sabem na prática que empresa privada visa lucro próprio e não benefício para a população financeira temos vários exemplos de que privatizar o patrimônio público é errado o correto é aperfeiçoar o funcionamento do patrimônio público e não vendê-lo perceba que o problema não está na empresa pública em si está na incompetência política na falta de vontade política e isso não justifica a venda do patrimônio público eu sou totalmente desfavorável a privatização da água no brasil e se você tem o brasil acima de tudo e deus acima de todos não concorde com esse ato insano e demoníaco de privatizar a nossa água o próprio nome diz privado acesso restrito controlado agora é com você o